Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Passos e estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou homem branco, de cabelo preto, meu cabelo tá cortado curto, eu uso um óculos de armação azul, não uso barba e tô vestindo hoje uma camisa roxa, por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim aqui tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Camisa Educação. O tema de hoje é bem importante, tá? Todos os temas são importantes, né? Mas esse aqui precisa de uma atenção especial. São as ISTs. Já ouviu falar de IST, mas provavelmente você já ouviu falar de DST, né? Então, eu trago aqui já essa pergunta pra vocês. As DSTs viraram ISTs? Como é que foi isso? Por que que isso aconteceu? Quem são essas ISTs, né? Vocês estão aí no oitavo ano, provavelmente vocês já estudaram ou estão estudando sistema reprodutor. Então, isso faz parte desse conteúdo. Bora dar uma recapitulada? Os sistemas reprodutores masculino e feminino do corpo humano, tá? O sistema reprodutor feminino, ele é composto de alguns órgãos, que são os ovários, as tubas uterinas, o útero, o canal vaginal ou vagina e, do lado de fora do corpo, a vulva. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Os ovários, eles são as gônadas ou glândulas sexuais e elas são responsáveis pela produção de duas coisas. Os hormônios femininos, que são os hormônios que vão dar as características do corpo feminino e também os óvulos, que são células especiais que vão propiciar a reprodução humana, né? Esses óvulos, então, eles vão ser liberados aqui na extremidade do ovário e eles vão cair nesse tubinho musculoso, que é a tuba uterina, antigamente chamada de trompas de falópio, certo? Essa tuba, ela é musculosa, ou seja, ela vai apertando, ela vai fazendo um movimento de aperto e, além disso, ela tem umas células especiais, ciliadas, que vão empurrando o óvulo até ele chegar aqui no útero. O útero é um órgão musculoso também, só que um músculo muito mais grosso, muito mais espesso e que ele tem a capacidade de guardar esse óvulo, né? Quando ele for fecundado, para que esse bebê se desenvolva dentro do útero. Então, o útero, ele é elástico, ele começa pequenininho, ele consegue aumentar muitas vezes o seu tamanho e deixando, assim, o bebê guardado ali para ele ir se desenvolvendo. Logo na base do útero tem um canal que liga o útero até o lado de fora do corpo, esse canal é chamado de canal vaginal e do lado de fora temos a vulva, né? Que tem os grandes lábios, pequenos lábios, as aberturas do canal vaginal e da uretra e o clitóris. Então, essa região que fica do lado de fora do corpo feminino é chamada de vulva, tá? Já o sistema reprodutor masculino, opa, eu voltei, perdão. Já o sistema reprodutor masculino, ele também é composto de vários órgãos, né? São eles os testículos, os ductos deferentes, algumas glândulas anexas e o pênis. Os testículos, eles são também dois, duas glândulas, né? Gônadas, que vão produzir espermatozoides e testosterona, que é o hormônio masculino, que dá as características do corpo masculino. Quando os espermatozoides são produzidos, eles passam por esse tubo bem longo, que é o ducto deferente, esse tubo ele dá a volta lá por cima da bexiga, que é onde a gente armazena a urina, né? Antes de urinar. Então, o ducto deferente, ele dá uma volta por cima da bexiga, para aí sim, ele entrar no corpo do pênis, né? Na estrutura do pênis. Antes de entrar no pênis, o ducto deferente, ele passa por três glândulas super importantes também. São as glândulas seminíferas, a próstata e a bulba uretral. Essas glândulas produzem líquidos que eles permitem que o espermatozoide, ele chegue em segurança lá no óvulo, no sistema reprodutor feminino. E aí, o ducto deferente, esses dois ductos, eles se juntam na região da próstata e eles se formam agora, se transformam na uretra, que é o último canal que passa por dentro do pênis. O pênis é um órgão naturalmente flácido, mas quando acontece um estímulo sexual ou hormonal, esse órgão ele se enche de sangue e fica ereto, permitindo que ele coloque os espumatozoides lá dentro do sistema reprodutor feminino. Bom, demos essa recapitulada em sistema reprodutor e agora vamos para a parte da fecundação. O óvulo foi produzido lá no ovário feminino, o espumatozoide ele foi produzido no testículo. Quando essas duas células se juntam, elas têm a potencial de formar um bebezinho, né? O óvulo é fecundado e agora ele passa a ser um novo indivíduo, um novo ser vivo, um novo código genético. E aí, agora que recapitulamos o sistema reprodutor, vamos começar a entrar no nosso tema. Você já parou para se perguntar o que é uma doença? Uma doença, ela pode ser considerada dessa forma quando o corpo humano ele está em desequilíbrio. A Organização Mundial da Saúde, ela considera saúde como equilíbrio do corpo, o corpo estar em equilíbrio, funcionando tudo perfeitamente, certo? As doenças, elas podem ser de vários tipos, infecciosas, quando existe um agente que causa essa patologia, né? Um vírus, uma bactéria, um verme e diversos outros grupos de organismos, eles vão entrar no corpo humano e vão causar uma série de sintomas, né? Uma série de prejuízos, danos a esse corpo. Doenças congênitas são aquelas que a pessoa já nasce com essa doença. Doenças genéticas e cromossômicas. Então, quando foi formado o novo DNA desse novo indivíduo, aconteceu alguma alteração ali. Então, essa pessoa, ela tem uma condição genética, né? Ou cromossômica. Doenças psicológicas que têm a ver com o nosso emocional, com o nosso pensamento, com o nosso cérebro em si. Neoplasias. Esse é um termo técnico para câncer, né? Neoplasia é quando você tem um acumulado de células diferentes do normal. Então, essas células começam a se multiplicar e causam ali o chamado tumor. Se esse tumor, ele continua crescendo, ele continua se fragmentando, ele é maligno. Agora, se ele cresce e fica ali paradinho, sem se fragmentar, ele pode ser benigno, né? Então, as neoplasias são os cânceres. E também tem doenças autoimunes, que são doenças que o corpo, ele combate partes do próprio corpo, né? Então, é autoimune. O sistema imunológico acaba atacando o próprio corpo. Por estranho que possa parecer, isso existe, tá? Mas o nosso interesse hoje aqui está nas doenças infecciosas, né? Doenças infecciosas que são transmitidas através de uma relação sexual. É por isso que a gente começou recapitulando o sistema reprodutor. A gente pode chamar de doença, no popular, né? Alguma condição que ela está trazendo sintomas para o corpo dessa pessoa. Então, se a pessoa está tonta, se ela tem dor de cabeça, náusea e vômito, tosse, dor de barriga, diarreia, né? Coceira e manchas pelo corpo, ou várias outras possibilidades, né? Eu só coloquei esses desenhos aqui para a gente exemplificar. Essa pessoa, ela tem sintomas. Então, aí, quem está observando, associa esses sintomas ao termo doença. Fala, ó, fulano está doente. Ele acordou com dor de cabeça, né? As pessoas não falam assim? Pois é. Então, a gente, no popular, a gente associa doença aos sintomas. E aí, qual é o problema disso? Se a gente associa doença aos sintomas, muitas vezes, a pessoa pode estar infectada. Ela pode ter um agente patológico, um vírus, uma bactéria no seu corpo. E ela não manifestou nenhum sintoma ainda. Então, para quem está de fora, observando essa pessoa, ela não vai dizer que a pessoa está doente. A própria pessoa, ela pode até saber que tem uma infecção, mas ela não se considera doente. Ela vive a vida normalmente, né? Então, assim, o termo doença, a palavra doença, está muito associado ao que a gente observa, né? Aos sintomas. E a infecção, não. A infecção, ela pode ter sintomas, como ela também pode não ter sintomas. Pensando nisso, como uma forma de reforçar o combate às DSTs, que antes eram chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, a gente passou a chamar, lá em 2016, essas doenças de infecções sexualmente transmissíveis. Sabe por quê? Porque, às vezes, a pessoa, ela nunca teve sintoma nenhum. E ela nem sabe, por exemplo, que ela está contaminada, infectada por AIDS. Aí, essa pessoa, ela se acha no direito de ir viver a vida normalmente e ter várias relações sexuais com parceiros diferentes, sem proteção. Então, percebe? A pessoa, ela não estava doente, porque ela não manifestava sintomas. E aí, ela vai ter relações sexuais e transmitir essa doença. Então, é uma forma da gente aumentar a conscientização coletiva sobre a importância da preservação. Porque a pessoa pode estar infectada sem manifestar sintomas, certo? E a gente tem uma grande dificuldade, principalmente entre os jovens, adolescentes e jovens, de uso de preservativo. O preservativo, ele não vai impedir somente a geração de um novo indivíduo, de um bebezinho. O preservativo, ele é muito falado em relação a isso. As pessoas falam muito do preservativo, da camisinha, pílula do dia seguinte, que é um preservativo, um preservativo não. Um método contraceptivo bem questionável, a pílula anticoncepcional feminina, o DIU, o diafragma. A gente fala muito de controle de natalidade, né? De não permitir que aquele casal ali tenha um bebezinho, que aquela mulher engravide. Mas a gente tem que olhar para o lado das infecções sexualmente transmissíveis. Veja, repetindo, muitas vezes a pessoa pode estar infectada sem manifestar sintomas. E isso é um problema. Por isso, lá em 2016, o termo foi mudado de DST para IST, nesse sentido de ampliar a conscientização sobre o uso de preservativos. E aí, vamos falar agora das principais ISTs, que existem outras, existem várias outras, mas eu separei aqui as principais para a gente relembrar e conhecer, né? Pode ser que você não conheça. Então, existe um vírus muito temido, que é o vírus da... Esse vírus, quando ele entra no corpo do ser humano, ele vai se reproduzir dentro das células do nosso sistema de defesa. Qual é o nosso sistema de defesa? É o que vai combater as doenças. Então, se você entra em contato, por exemplo, com o vírus da gripe, é o vírus... É o sistema imune, o seu sistema de defesa, que vai combater esse vírus. Se a pessoa não tem um sistema de defesa ok, a doença, ela tende a ser mais grave, né? Ela tende a ficar bem pior, a pessoa pode vir até a óbito, por exemplo. Então, como esse vírus, ele vai se multiplicar dentro do nosso sistema de defesa, ele acaba matando as células do sistema de defesa. Isso faz com que o paciente infectado por HIV, ele tenha uma menor eficiência no combate a outras doenças. Então, a gente costuma dizer assim, nós professores, né? E especialistas da área também de saúde, a pessoa não morre de AIDS. Ela não vai ficar doente com sintomas de AIDS. Ela vai ter uma baixa no sistema imunológico e outras doenças vão acabar atacando o corpo dessa pessoa, né? Problemas do trato intestinal, pulmonar, principalmente, infecções respiratórias, infecções diversas, acabam atacando o corpo dessa pessoa porque ela não tem defesas. Então, o HIV, ele é um vírus que destrói, destrói não, dificulta muito, né? O sistema de defesa. Veja que eu estou falando o tempo todo o HIV. A AIDS é uma consequência do HIV. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E ela acontece quando o vírus do HIV, ele já atacou tanto o sistema de defesa que a pessoa fica com o sistema de defesa bem prejudicado, bem danificado. E aí, ela tem uma grande facilidade em adoecer, em contrair outras infecções. Veja bem, antigamente, a AIDS era praticamente uma sentença de morte, né? A pessoa descobria que estava com a AIDS, ia adoecer e ia morrer. Antigamente. Hoje em dia, a gente tem uma série de medicamentos que eles controlam muito bem o HIV. Eles fazem com que o HIV tenha uma taxa, né? Uma taxa de reprodução muito baixa. E a pessoa, ela vive normalmente, tá? Ela é contaminada, ela é infectada, não vai manifestar sintomas ou vai manifestar muito raramente. E é uma pessoa infectada, não doente. Percebe como a mudança de DST para IST é importante? E aí, essa pessoa, ela continua a vida toda, né? Tendo que se prevenir, usar preservativos para não passar o vírus adiante. Porém, ela consegue viver normalmente, viver muitos e muitos anos. Esse medicamento é distribuído pelo SUS. Olha que maravilha, né? O nosso sistema de saúde brasileiro, ele garante esse coquetel de medicamentos e a doença fica bem controladinha. Eu separei aqui uma manchete e uma estatística, né? Para ler com vocês. Lê comigo. Hoje, só morre de AIDS quem descobre a doença tarde demais ou não trata. Diz infectologista. Então, assim, esse coquetel medicamentoso controla muito bem a doença. Se a pessoa descobre que está com HIV e ela não procura, não faz o tratamento certinho ou ela relaxa no uso de medicamentos, porque, assim, tem que ser todos os dias, né? Ela vai ter uma supressão do sistema imunológico e ela vai, inevitavelmente, adoecer, pegar outros vírus, outras bactérias, outras infecções e pode acabar chegando à morte, né? Então, realmente, a pessoa tem que ter perseverança no tratamento, buscar o tratamento e fazer tudo certinho. E aí, bora ler esse parágrafo aqui comigo. Estatísticas globais sobre o HIV em 2021. São 37,6 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo em 2020. 1,5 milhões foram infectadas recentemente. 690 mil morreram de doenças relacionadas à AIDS em 2020. Então, olha quantas pessoas, né, gente? Então, assim, o ideal é que não pegar a doença, não ser infectado pelo vírus, usar preservativo. Mas, caso aconteça a infecção, buscar tratamento, né? Buscar, descobrir primeiro. Primeiro passo é descobrir que está soropositivo. Depois, tratar tudo certinho. Outra IST importante é o HPV. Já ouviu falar do HPV? Vocês, estudantes aí, há poucos anos, né? Na faixa dos 9 aos 12 anos, tomaram essa vacina. Eu espero que tenham tomado, porque ela é eficaz e ela é gratuita, distribuída pelo SUS, né? O HPV é um vírus, chamado vírus do papiloma humano. Papilomas são neoplasias. Lembra que eu falei de neoplasias? Neste instante? É uma produção, uma multiplicação indevida de células que formam pequenas verruguinhas. Essas verrugas, elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, mas principalmente nos órgãos genitais, né? Então, na vulva, no canal vaginal, no pênis, essas verrugas podem aparecer e elas têm um potencial de se tornar tumores cancerígenos, né? Então, o principal causador de câncer de colo de útero é o HPV, certo? Existe uma polêmica, o pessoal fala muita besteira, né? Bobagem mesmo, em relação à vacinação do HPV, porque é uma infecção sexualmente transmissível e dão a vacina para crianças com 9 anos. Aí o pessoal fala, ah, meu Deus, vamos dar vacina de doenças sexuais para a nossa criança. Ela não faz isso. Mas é a forma de prevenir, gente. Bora botar a mão na consciência. A criança, ela vai crescer. Dali a 10 anos, 20 anos, ela vai ter vida sexual. Então, assim, ela estar prevenida desde já, desde os 9, 10, 11 anos, é o melhor cenário, porque ela nunca vai ter o contato com o vírus, certo? Inclusive, tem outras formas de contaminação que não somente a sexual. Então, o ideal é que a pessoa esteja vacinada desde cedo e lá no futuro não desenvolver um câncer de colo de útero, né? E para os meninos também pode desenvolver câncer de pênis. Outra IST, clamídia. Já ouviu falar de clamídia? Eu acho interessante os dados sobre clamídia, porque ela é uma IST, uma das mais disseminadas no mundo, uma das mais comuns, mas a gente mal ouve falar. Talvez porque ela não seja tão grave, né? Ela não cause um problema sério, mas ela requer atenção quando acontece a infecção. Muitas vezes ela é confundida como se fosse uma infecção urinária, né? Uma cistite, mas ela é uma infecção sexualmente transmissível. O nome dessa bactéria que causa essa infecção é clamídia trachomatis. Olha só, clamídia trachomatis é o nome científico dela. E ela causa alguns sintomas inicialmente leves, né? Um certo corrimento, amarelado. O corrimento na mulher é normal, existem líquidos que são produzidos no canal vaginal, mas a questão do amarelamento desse corrimento, ela é importante aí no caso da clamídia, né? Se esse corrimento estiver amarelo, é possível que se trate de uma clamídia. No caso do homem também, vai ter um corrimento peniano. Sangramentos nos órgãos sexuais, mesmo sem atrito. Então, assim, durante uma manipulação do órgão sexual, existe atrito. No ato sexual existe atrito, que pode causar lesões. Pode causar. Mas no caso da clamídia, a pessoa está infectada por clamídia, essas lesões, elas podem acontecer mesmo sem atrito, né? Sem a estimulação tátil do órgão. Também a pessoa pode ter dor ao urinar e durante as relações sexuais. Veja que esses sintomas são relativamente leves, né? Se a clamídia não for tratada, a infecção ficar lá por muito tempo, aí sim essa infecção, ela pode evoluir e pode levar, inclusive, à esterilidade, né? Se essa bactéria, ela chega nos testículos ou ela chega nos ovários, a pessoa pode ficar estéreo. Quando descoberto logo de início, é fácil de tratar, antibiótico, de boa. Tomou antibiótico certinho, a infecção, ela vai ser suprimida. Essa daqui é bizarra, viu, gente? A sífilis. A sífilis também é causada por uma bactéria, a Treponema pallidum. E ela, pra mim, assim, é uma das mais assustadoras. Por quê? Ela é silenciosa. A pessoa é infectada pela sífilis e ela passa anos e anos e anos sem ter nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Tá vendo como é perigoso a gente chamar de doença sexualmente transmissível e não de infecção? Porque a pessoa tá sem sintoma. E ela continua lá, tendo vida sexual ativa, sem se preocupar de tá passando essa infecção, essa doença, pra outras pessoas. E aí é que tá. Durante esses anos que a sífilis tá se multiplicando no corpo da pessoa, ela começa a atacar órgãos como os ossos e os músculos. Até mesmo o cérebro. Então, quando esses sintomas começam a aparecer, a infecção já tá muito avançada. E a pessoa, ela pode ter deformações nos ossos. Ela pode ter danos irreversíveis neurológicos, né? Então, o cérebro vai ter danos irreversíveis. E é uma situação realmente bem bizarra. A pessoa, imagina, 10 anos depois de infectada, sem nunca nem lembrar de quando ela foi infectada, nem saber, ela começa a aparecer com deformações nos ossos, nos músculos. Imagine, perda de memória, perda de mobilidade, porque o cérebro tá sendo atacado. Terrível, né? Se a doença, ela for descoberta logo no início, um tratamento com antibiótico é possível. Se ela já tiver muito avançada, alguns danos, eles passam a ser irreversíveis, né? Você pode até tentar combater a bactéria, mas os danos já estão lá. Herpes. Já ouviu falar de herpes? O pessoal fala muito de herpes na micareta, né? Em festas. Porque a pessoa tá contaminada com herpes, ela vai beijar 10, passou a herpes pra 10 pessoas. Infelizmente, é assim que funciona. Quando a herpes, ela entra no corpo de uma pessoa, não existe cura ainda. A pessoa vai ter que conviver com a herpes pro resto da vida. O lado bom da história é que nem sempre a pessoa vai estar em crise. Na crise, a herpes produz pústulas, bolhinhas, que podem acontecer tanto nos lábios como nos órgãos genitais. Em alguns casos mais raros, em partes mais diversas do corpo, como costas, rosto, olho, imagina. Essas bolhinhas, elas são muito dolorosas e queimam, né? Tem a sensação de ardência bem intensa. A doença, ela só tá sendo transmitida quando tiver essas bolhas. Então, se não tiver bolhas, ela não é transmitida. E o causador dessa doença é um vírus herpes, né? Na verdade, são várias cepas, várias variantes do vírus da herpes. Vocês devem estar ouvindo falar muito aí das variantes do COVID, né? Do coronavírus. Todo vírus tem cepas, tem variantes. Então, são alguns que causam a herpes e, mais uma vez, não tem cura. Uma vez que a pessoa pegou herpes, ela vai ter herpes pro resto da vida. Essas crises podem aparecer uma vez por mês ou pode aparecer uma vez a cada 10 anos. Ou aparecer uma vez só e nunca mais. Mas o vírus continua lá. Gonorreia. A gonorreia, ela causa, a princípio, sintomas mais leves. Ela é causada também por uma bactéria, a Neisseria gonorrei. O mais característico dessa infecção vai ser dor e corrimento no órgão genital, principalmente nas mulheres. Então, todas essas doenças, essas infecções que eu tô falando aqui, a parte da sintomatologia no homem, ela é mais leve. Isso aí é mais um problema, ó. Porque se o homem, ele tem sintomas muito poucos ou nenhum, ele não vai se preocupar com nada e vai sair por aí, né, espalhando esse vírus, essa bactéria por aí. Então, assim, a princípio, a pessoa tem dor, coceira e corrimento. Esse corrimento vai ter uma cor branca. Então, é diferente lá da clamídia, né? A clamídia é um corrimento mais amarelado. A gonorreia é um corrimento branco. E se a doença, a infecção não for controlada, mais uma vez, ela pode chegar lá nas gônadas, testículo ou ovário, e levar à infertilidade. A pessoa fica estéreo, ela não pode ter mais filho. Também é tratado com antibióticos. Hepatite B. A hepatite B é uma IST também silenciosa. Ela pode passar muito tempo, muitos anos, sem manifestar nenhum sintoma, nenhum problema. Enquanto isso, ela tá lá, ó, o vírus, ele tá se reproduzindo nas células do fígado. E o nosso fígado é uma glândula super importante. Vários processos do nosso corpo dependem do fígado, né? O fígado é uma glândula muito importante. E se o fígado morre, né? Se ele entra em colapso, o nosso corpo não suporta. Então, a doença, ela é tratável em alguns casos, né? E em alguns casos, ela pode ficar controlada no nível dela não manifestar sintomas. Mas, a boa notícia é que a gente pode prevenir. Existe uma vacina disponível no SUS, no posto de saúde. Seu cartão de vacinação te dá a possibilidade de ser vacinado contra hepatite B, certo? Terceira IST que eu falo aqui, que a gente tem uma arma contra elas aí no SUS, né? Então, é importante a gente reconhecer isso e valorizar mesmo o SUS. A candidíase, a candidíase, ela é causada por um fungo. E esse fungo, olha que interessante, ele vive comumente na nossa pele. Na pele mesmo, no seu corpo, esse fungo, a candida albicans, ela está lá. Só que o fungo vive de boa, sem causar nenhum problema na nossa pele. Os fungos, em geral, eles são aproveitadores. Se surgir uma janela de oportunidade, ele vai entrar por essa janela e ele vai se multiplicar, né? No caso do sistema reprodutor, dos órgãos genitais, tanto masculino como feminino, o fungo está ali por perto, né? Porque a pele está ali por perto também. Se a pessoa tem uma baixa no sistema imunológico, né? A pessoa está muito estressada, ela está passando por muitos problemas, o sistema imunológico começa a decair. Se também essa pessoa não tem uma boa higiene dos órgãos genitais, né? O fungo, ele pode começar a se multiplicar demais. E aí, uma vez que ele começa a se multiplicar muito, a tendência é aumentar muito, progressivamente, a quantidade desse fungo e ele vai causar essa infecção, que é a candidíase, né? A pessoa vai ter dor, coceira e um corrimento também esbranquiçado, leitoso, né? E, apesar de serem sintomas leves, a pessoa deve tratar quanto antes, né? Porque essa dor, essa coceira vai incomodar muito. É tratado com remédios específicos e mudança de hábitos. Por exemplo, se a pessoa come muito mal, se ela come muitos alimentos ácidos, se ela come muito laticínio, leite, iogurte, chocolate, manteiga, ela tem uma tendência maior a desenvolver a candidíase, certo? E como é que a gente previne isso tudo, gente? O preservativo, tanto masculino como feminino, né? A camisinha masculina e a camisinha feminina, ela tem dois objetivos. Ela vai impedir que o espermatozoide chegue no óvulo e fecunde esse óvulo, gerando um novo ser vivo, e ela também vai isolar os dois sistemas. Ela vai isolar o contato entre o sistema reprodutor masculino e feminino. Se não há contato entre as mucosas, o vírus não consegue passar, a bactéria não consegue passar, o fungo não consegue passar. Então, é o melhor método, é o método mais eficiente, o mais indicado, o uso de preservativo. Principalmente o preservativo masculino, que inclusive é distribuído nos postos. Então, quando a pessoa vai iniciar a sua vida sexual, ela tem que ter isso em mente, ela tem que pensar em preservação, porque muitas dessas infecções, como vocês viram, elas vão para o resto da vida e elas podem levar a pessoa à morte, ok? Essas aqui foram as referências que eu usei para produzir essa aula. A gente se vê semana que vem em mais um Saberes e Viveres com temas relevantes para você levar para a sua vida, ok? Beijão, tchau, tchau!